E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo aqui de GetUpd2 e estamos aqui para falar aí do novo, das novas atualizações, novo bingo aí, colocaram o Gear Nova, só que não, né? E bom, vai ter uma chance aí de vocês apelarem, feito eu, porque uma das Gears que tem lá é uma das minhas Gears favoritas que colocaram lá, eu fiquei meio frustrado porque eu joguei na Mega Look para ganhar aquela e eles colocaram a famosa lendária, mítica e super apelona, remoção de força no bingo e não só isso, tá? O bug do server japonês, yeee, sabe o que isso significa? Porra nenhuma, brincadeira, vai adicionar aí a possibilidade de você ter drops extras no jogo, que é muito bom, muito delicinha, quica esse cara que tá de corvo, que eu odeio corvo, mas ok. Era para quicar o corvo, né? Quicaram o cara... Então vou fazer questão de matar o corvo primeiro, né? Sai! Corvo... Beleza, o corvo já se foi. Deixa eu encher MP, né? É questão de matar o corvo primeiro. Beleza, menos um... Os dois, né? Deixa os caras ali se matar um pouquinho, para mim entrar aí, ferrar com a caralho toda. Beleza. Ó, tem um... Eu queria essa, né? Ok, né? Merda. Estou vibriando. Caraca, eu não tô conseguindo ver de 1. Caraca, velho. Tá, agora eu tô sem MP. Pronto. Matei. Abestado. Beleza. O cara ficou... Tá me enxergando, mas é só só caldo. No teclado. Caralho. Ok, né? Eu não gosto de corvo. Vai corvo primeiro. Deixa eu ver... Ah. Ah... Ah, pra lá... Isso. Isso... Não tem um massacr Sustainable. Para sombra o objetivo. Tá um pra lá. É só o que está ali. Ah. É só o que está ali. Que... Merda. Calma. Calma. Ah, gelada. Beleza, vou deixar um pouquinho de MP aqui para depois enfrentar os outros dois, quer dizer, o outro. Tá, ok. Não. Ô, lag. Ô, mas que bosta de lag, velho. Travou tudo. Bom, ainda estou ganhando, mas eu tenho que matar esses caras o mais rápido possível. O cara já sabe, né? Nascer, eu vou tomar um spell. Valeu. Valeu. Caralho, o lag está errando a porra toda. Caralho. Oh, droga. Mano do céu, agora eu estou lascado. Não. Droga, droga, droga. Tá aquele cagaço. Que cagaço do cagaço mesmo. Adeus, mundo cruel. Veio, essa batalha foi mítica. Vou mostrar até o final. E bom pessoal, ganhamos aqui essa batalha que foi bem, bem hardcore mesmo. E bom pessoal, eu vou mostrar aí a implementação que colocaram, que me deixou um pouco puto, porque... Ahn, eu tinha que tirar isso, ué. Agora está dando esse sistema de recompensa. Você vai ganhando recompensa, vai ganhando esse bagulho. E bom, eu vou lá mostrar como que está o bingo. Essa daqui ó, é a minha... Cadê aqui? Essa daqui é a minha remoção de força. Motivo de sofrência e desespero de muitos jogadores do Get Yumped. Essa guiar aqui, ela é uma guiar de suporte que tem a habilidade de remover o poder do oponente conforme o ataque que eu fizer. Por exemplo, um golpe forte, tira o golpe forte. Um golpe fraco, tira o golpe fraco. Spell tira o especial do cara. E Max Volt e Spell tira todos ao mesmo tempo. Aqui ele tem as partículas azul, vermelho, roxo e preto. Aqui o preto é o Max Volt. Bom, aqui é o templo Moura, que é o bingo. Esse daqui é o Moura, feio pra caralho, mas é ele, né? Fazer o que? Vamos aqui entregar moedas. Eu já gastei aqui os meus por causa que, porra, vai demorar pra caramba pra mim pegar alguma coisa nova. Eles colocaram essa estrela ninja diferente, ela é vermelha, eu não tenho ela ainda. E colocaram aqui a bendita da remoção de força. Ó, mas eu já tenho ela? Já tenho ela. Por isso eu não ganho ela de novo. Eu queria que tivesse uma variação dela pra mim poder pegar duas, ia ser legal. Eu queria colocar a cura dos vencedores em uma e ficar com um get-yamped na outra, ia ser legal. Assim o pessoal nunca ia conseguir me prever. Bom, esse tiro aqui seria o tiro forte. Esse daqui seria o segurado. E esse daqui é o especial. O segurado, ele é um pouco diferente das outras guiares. Ele dá um dano no inimigo. Quer dizer, no aliado. Você vai atacar com esse negócio no aliado. Você não vai atacar o inimigo com isso. Porque se você atacar o inimigo com isso, você não vai ganhar nunca. Porque essa guiar é uma guiar suporte que dá vida. Sim, além de ser overpower pra caramba. Um elemento tiro. Tirar o poder dos cara. Ele ainda consegue dar vida pros seus aliados. Desde que ele esteja com uma quantidade de vida. Que você não mate ele tentando dar vida pra ele. Por causa que você fura ele duas vezes. E aí ele cai no chão desmaiado. E aí ele vai regenerando a vida. Que é uma das habilidades aí mais daoras. E que o pessoal tem medo que eu use isso daqui. Porque ela não é só massacre, dor e sofrimento. Ela também é uma guiar de suporte perfeita. Ela só não atira pra cima. Que é uma das coisas que eu meio que lamento né. Porque ia ser muito louco se ela atirasse pra cima. Mas ela é muito boa mesmo assim. Não tem nenhuma variação. Ela é uma guiar simples. Mas é muito overpower. E agora colocaram ela de novo no bingo. Já colocaram no começo do get. Quando eu jogava muito bem. Mas ok. Também tá tendo um conflito com o servidor japonês. Agradecemos por isso? Claro que agradecemos por isso. Por que tá dropando? Coisas de... Que normalmente dropem look. Como isso daqui. Isso... Cadê? Tinha maçã podre também isso daqui. Que isso daqui dá um monte de habilidades diferentes. Material de síntese. Elemento vida sem guarda. Isso daqui adicionou sem guarda. Esse daqui... Adiciona o get um pad. Que é muito bom isso daqui. Se você quer uma guiar que tenha get um pad aí. Essa aqui é muito bom. Isso daqui vai adicionar no elemento poder. Esse daqui vai adicionar o que? Atirador. Isso daqui é ótimo. Isso daqui dá o efeito daquela guiar. Dessa guiar aqui. Cadê? Aqui acessórios. Dá o efeito... É... Dessa guiar aqui. Que é o bracelete e canhão. Que o segurado dela começa a dar alguns tiros. Um... Esse efeito aqui. Dessa guiar. Que seria um rude. Normalmente você herda dela. Um... Aquela corridinha com spell. Que explode o inimigo. Manda ele na pqp. Isso daqui. Ele vai adicionar aquele efeito. Que você segura. Ele vai dando alguns tiros. Aí ele vira e dá mais um tiro. Que é muito bom também. Então se você tiver. Sei lá. Uma espada. Que o pessoal fique fugindo. Você pode colocar esse elemento. Para provocar. Que é muito legal também. Apesar de ter uma quantidade de chances baixa. Você pode colocar uns dois desses. Se você consiga dois. E aí tem chance de você. Dar tiro com uma espada. Que é bem bacana. É mais ou menos o que eu tinha feito. Com... Aquele especial que eu tinha herdado. Que ele atira como se fosse um Kamehameha. Na Photons. Que eu tinha no começo. Eu tirei aquilo lá. Com pesar. Mas eu tirei. Para colocar skill. Olha quem está assistindo Pokémon. É Pokémon. Quem está assistindo Dragon Ball Super. Esse daqui é o Black. Que é o Goku do mal. Mas ok. É... É isso mesmo. Que eu queria dizer. Vai ter evento aí. De desenho. Que... Desenho das Olimpíadas. Eu queria que fosse o desenho das guiadas. Para eu ganhar uma Nagnata Dragão. Que eu estou querendo muito. Uma Nagnata Dragão. Desde o começo. Que o Gacham pede. Que eu vi aquela Nagnata. Eu queria muito ela. Até hoje eu não tenho. Mas... É isso. Quem gostou do vídeo. Já sabe. Like, favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. E é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. Fui. Fui.